Ei, que bonitinho! Tá alto o volume ou tá bom? Abaixei um pouquinho, acho que tá bom, né? Será que aqui a câmera tá boa? Não sei, vamos descobrir. Será que isso tudo foi desenhado no papel? É um trampo lascado, né? Bom... Começou. Vou postar isso no YouTube, hein? Então, qualquer coisa assistam lá depois, mas assistam com a gente aqui também. Ah! Pensamentos! Aquela fada me deu um cérebro. Eu tenho que ir atrás dela. Não, eu também ficaria... Gente, eu ficaria aterrorizada de pensar. Que horror! Eu ando clicando. Nossa, o mouse tem um... Ele arrasta. Sabe? Tá, eu só posso clicar onde tem botão, né? Não é livre. Ah... Tá, entendi. Agora... O que é isso? Uma... Uma... Semente... De... De... Lili é o quê? Qual flor? Parece um lugar bom para uma... Uma Vitória Regia. Eu plantei uma Vitória Regia! Yes! Pra ir nesse canto que não tem nada. Uou! Demais! Achei fofo. Interessante. Adoro joguinho point and click assim. Alá, fada. Volta aqui, fada. Ah, bucejo. Eu estou no caminho? Desculpa, desculpa. Eu vou sair se você me der três folhas. Uma folha. É muito pequeno. Eu não consigo entrar aqui. Pula. Pula de novo. Eu posso pegar a mosca. Peguei uma mosca. Oi, amigo sapo. É só um sapo? Eu não consigo falar com ele. Amigo sapo! Fale comigo. Vem aqui, mosquinha. Peguei. Peguei outra mosca. Agora tenho duas moscas. Não, cara. Como é interesseiro. Achei que ele era meu brother, sabe? Por que eu não consigo pular ali? Você sente uma brisa vindo dessa rachadura. Poxa, a pessoa põe a mãozinha assim e pegar. Ficou moscando, hein? Eu tenho duas unidades de mosca. Eu não posso pular pra lá? Não. O que é essa bola? Ah! É uma bola! Apertei o botão. Ah, é pra eu voar. É pra eu voar ali. Uh! Peguei a folha! É uma mosca igual a sua, Patrick. Bela mosca. Ah, ali é outra folha. Eu não tinha visto. Tá no lugar onde a gente cresceu. É a primeira Vitória Regia. Dá pra comer, será? Ah! Comer ou alimentar? Comi. Alimentei. E nada aconteceu? Tudo faz barulhinho, né? Uh! Parecem bundas, Natan. Toma. Folha. Oh, uma folha. Outra folha. Oh, uma folha. Outra folha. Ah! Três folhas. Hum... Ok. Vejo você depois. Rolou. Deixa eu dar um zoom na minha câmera que eu acho que fica muito longe de assim. Espera aí. Só um segundo. Pronto. Melhor, né? Ah! Um pato! Oh! Olá! Eu acabei de ver essa fada estranha passar por aqui. Tava indo em direção à cidade. Por que que o pato fala, né? Por que que o pato fala, né? É o buraquinho pra ir pra outra parte. Não dá pra... Eu peguei uma gota! Porque ele tem um cérebro. Será que a fada deu um cérebro pra ele? Peguei um galho. Ah, eu não consigo chegar ali. Outra gota. Então, por que que eu entendo o pato? Eu acho que a fada passou por aqui e deu pensamentos pro pato também, entendeu? Casa do pato. Aí... Pra partir do... Das Vitórias Régeas e as árvores da cidade. A cidade das árvores. O que que você acha que tem ali em cima? Talvez... Comprar alguma coisa? Hum... Eu não sei. É legal e quentinho. Outra... Outra gota. Vou entrar na casa do pato. Que linda a casa dele. Vamos ler. É um diário! É... Eu emprestei o meu quintal para a loja de peixes na cidade. Ele queria... É... Armazenar algumas coisas lá. Então... Tá tudo bem. Mas ele derrubou a chave na água ontem. Eu espero que ele encontre logo. Coitado. Eu roubei um pedaço de pano do armário dele. Credo, você entra na casa dos outros assim. Eu posso dormir até de noite. Não quero. Mas eu posso virar na cama? Eu posso virar na cama. Eu posso virar na cama. Que legal! Ele tá ronronando? Quem? O pato ou eu? Aqui, ó... Tá trancado. Um pássaro preto! Eu posso pegar muitas gotas de água. A fada! Safada! Me tacou magias novamente! Me tacou magias novamente! Trancou! Desamarrar! A corda é bem apertada! O peixe! Será que eu consigo com graveto? Não serve! Com pano! E se eu jogar água? Tá bom! Não dá! Será que eu tenho que usar para apagar o fogo? Eu consegui um dinheiro! Sumiu! Meu inventário tá cheio! Não! E agora? Ele falou que a chave tinha caído na água! Mas eu sou um sapo! Eu posso... É um ninho! Mas não tem ovo aqui! Deixa eu botar esse galho! Ah, eu posso andar para cá? Não! Droga! As anchovas do Bob Esponcha! É essa a vibe mesmo! E agora? Será que eu consigo usar o galho para puxar aquela Vitória Regia? Tocha não acesa! Eu consigo acender uma tocha! Mas eu apaguei o fogo! E agora? Eu apaguei! E agora? Talvez fala com o pato? Ah! Trancaram o portão da cidade? Um nó parece duro para os seus dedinhos de sapo! Talvez tenha outro jeito de abrir? De noite talvez? Pode ser! Vamos ver! Vou nanar para ver se adianta alguma coisa! Eu espero que o portão da cidade abra de novo amanhã! Talvez você pode combinar alguns itens para abrir? É! Não conseguiu resolver um problema? Vai dormir que passa! Aí! Ó! Gente! Mas é isso! Dormir sempre resolve os problemas! Não é assim? Abriu! Olha! Ele abre muito gostosinho esse portão! Ó! Ele mexe gostosinho! É! 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 O que é que eu posso derrubar? Bebi! A ganância! Mas tá de noite! Um lugarzinho com solo fértil para plantar! Eu também gosto, Diego! Mas tá de noite! Tá todo mundo nanando! Uf! Eu tô tão cansado! Eu gastei o dia inteiro tirando as ervas daninhas no jardim! Eu gostei como ele fala! É um livro sobre jardinagem! Capítulo 1! Encontrando sementes! Sementes podem ser encontradas em áreas com gramado! Precisa de um olho treinado para poder encontrar uma! Eu posso dormir na casa de todo mundo? Aqui tem uma semente! Ah não! É um portão! Vamos achar uma semente! O peixe está pescando! Hum... Eles não estão mordendo essa noite! Talvez eu deveria usar alguma isca! Peixe! Olha! A casa dele é uma casa de minhoca! Ah não! Eu não vou pegar essa minhoca para usar de isca, né? Ah! É a lojinha do peixe! A maior no lago! Agora é presente grátis com a sua primeira compra! Um columelo! Um columelo! Não posso pegar o columelo! Olha! Minhoca! Uh-ha-ha! A minhoca estava ali atrás! Ela não era dentro da loja! Está trancada! Toma! Ah! Legal! Uma isca! Vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa com isso! Ah! Aí está! A chave! A chave mordeu a minhoca! Ei! Isso não era um peixe! Eu me pergunto o que que... Para que que é isso? Mas ele acabou de perder a chara! Casa do sapo véio! Ele é um peixe pescando! A gente não pode se perguntar muito! Uma semente! De batata! Vamos plantar! Plantei! Reguei! Está crescendo! Será que eu preciso pôr mais água? Não dá! Vamos lá abrir aquele lugar então! É então! É verdade! Ele deve ser o melhor pescador de todos! Já que ele sabe o que os peixes pensam! Mas se fosse assim era muito fácil caçar uma pessoa! Abri o portãozinho! Um cone! Que isso? Uma... Uma tábua! Parece quebrado! É uma tábua! Pássaro! Um macaco! Só tinha uma tábua? Tá porra, Django! Olha, ela acendeu! Tadinho! Toda hora eu apago o negocinho dele! Ó, tem uma semente aqui também! Aqui atrás desse mato! Que vocês não estão conseguindo ver! Mas tem uma semente ali! Que não dá pra gente pegar! Eu vou apagar de novo! Vamos em outras casas! Vamos em outras casas! Ai, o que você é? Você é lindo! Eu devia estar deitado mas... Eu continuo ouvindo alguma coisa se mexendo por aqui! É um urso! Um bichinho! É uma lista de afazeres! 1. Consertar a ponte! Preciso de 3 taulas! Ih, tem uma minhoca aí dentro! Pega a minhoca! É legal e quentinho! Roubando dinheiro de todas as pessoas! Uau! Então tinha uma minhoca no vaso! Ei, tire as mãos! Meus materiais de construção estão aí! Ainda bem que eu ainda estava acordado! Ou seja, vou ter que botar esse cara pra dormir! Dinheiro! Toma aqui outra minhoca! Minhoca! Ah, mais risca! Obrigada! Mas eu ainda tenho uma! Você deve usar pra outra coisa! Eu vou precisar desses materiais de construção, gente! Eu tenho certeza! Aqui não dá pra entrar! Eu posso subir na casa! Outra minhoca! Não, mas eu posso juntar meu dinheirinho? Como que eu faço? Eu tenho muito dinheiro! E agora? E agora? Tem trilhas na... Lama? O drama do sapo que era rico demais! Tá trancado! E a minhoca ficou ali! Eu preciso de uma terceira... Um terceiro negócio de madeira, então! Faz barulhinho! Gente, eu queria ser rica demais e ter esse problema! Ahn... Você usou aquela chave estranha? Espero que tenha servido pra algo! Ai, é tão difícil, né? O problema ser... Ser rico demais! Vamos dormir até de dia e ver se a batata cresce! É um milagre! Ai, olha! Uma planta tá crescendo! Parece um pouquinho com sede! Mas como que eu faço se eu não tenho dinheiro? Ou não tenho espaço? Oi sapo! Se você me encontrar três minhocas, eu vou te contar um segredo! Meia noite eu vou te contar um segredo! Hum, minhoca! Outra minhoca! Toma minhoca! Hum, minhoca! Vou pegar uma água! Meia noite eu te conto! Outro peixe! Outro dia devagar! Ahn! O cliente! Ele correntinho! Ahn! Ele correntinho! Que bonitinho! Ele correu! Cadê? Pega a água! Pega a água! Vai secar! Vai secar! Não! Secou! Ali do outro lado eu não consigo pegar! Cai a água aqui! Onde eu tô? Aqui o que? Pega! 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 Batata! Ah! Que dia bom pra colher hoje! Você pode ficar com ele! É seu! Talvez você pode vender pra alguém? Eu adorei o peixe! Oi peixe! Olá! Bem vinda à loja do peixe! É... Olha eu posso comprar uma tábua, uma garrafa e uma pedra que canta! Ah! Eu posso comprar uma tábua com dois dinheiros! Não me pergunte onde eu consegui! Comprei! Obrigada pela sua compra! Aqui tá um presente de graça! Ah! Uma bolsinha pra guardar as minhas moedas! É uma... Um porta-níquel! A pedra que canta é mó caro, né? É! Eu posso comprar uma garrafa e a pedra que canta! Ei! Não encoste nisso! Minha pedra especial está aí! Você sabe quão cara ela é? Sei! 99 dinheiros! Eu queria a pedra que canta! Eu não posso trocar de lugar? Tá bom! Olha lá o amigão! Ai! A fada destruiu a nossa ponte! Agora eu devo consertar! Por que que sempre sou eu? Toma! Ah! Uma tábua! Você deve usar ela pra arrumar a ponte! Ué! E aí eu me amudo! Ah! Tá bom! E aí! Capítulo 4! E aí! E aí! Então né louco! Tá trancado! Como que eu vou pegar essa minhoca? Eu boto uma batata na terra? Não! Olha! Tem lugar aqui! Caverna escura ou pântano? Eu quero ir pra caverna escura! Mas não tem como! O seu sapo ele lava o pé? Ele lava as vezes! Então né! Parece o jogo da Hello Kitty! Todo mundo faz você fazer as coisas! Ah! Meu Deus! Ele tá tirando as coisas do chão! Eu estou arrancando ervas da linha! Meu jardim inteiro ficou coberto de noite para dia! Isso vai levar o dia inteiro! Meu jardim tá aberto de novo! Tomara que o urso tenha algum tempo pra olhar minha escadinha logo! Aí eu posso começar a procurar pelo meu ovo! Ah! Ele perdeu o ovo dele! Como será que a gente fala? Perlei! Tá bom! Você quer procurar o seu ovo? Vamos falar com o urso! Vê se dá pra... Oi! Legal! Você consertou! Bom! Agora é pro próximo trabalho! Eu vou dar uma olhada na escada do jardim do urso! Do urso não! Do pato! Ele botou um cadeado! Ele é pilantrão! Tá bom! Eu preciso achar a terceira minhoca! Ela tá lá naquela terra! Mas como que eu pego? Minhoca! Hã, u r'haha! É uma lata! Quem mora na chaleira? Ele sentou! Ah! Ele vira! Minhoca! Minhoca! Ei! É uma moeda! Me dá uma beijoca. Não dou, não dou. Então eu vou roubar. Um sapo! Vou caçar na casa dele primeiro antes. É um livro de história. Muito tempo atrás, um reino. Blá, 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 blá. É bem longo. Gostei desse diálogo. Gostei de não ter uma história muito longa. Jovem sapo, finalmente. Você chegou, mas... Calma. Mas, enfim, eu fiquei extremamente doente. Por favor, procure uma cura para mim. Visite o corvo que vive profundamente na floresta. Ela vai saber o que fazer. Ô, tadinho. Você quer uma batata? Não dá pra dar batata. O peixe tá pescando pra cá. Eu tô tentando um novo lugar de pesca. Então... O urso tá dando uma olhada na escada do pato, finalmente. Aparentemente, alguma fada levou o ovo dele embora. Ela queria ir procurar, mas a escada tava quebrada também. Eu espero que ela encontre logo o seu ovo. Ele passa mal mesmo, padrão. Nossa senhora, não sei como consegue. Ele só foi pro outro lado da ponte, não? É, então. Zé, infelizmente, batata não é a cura pras doenças. Eu joguei água e uma minhoca saiu. Êêê! Hum, uma minhoca. Me encontra na minha casa de noite. Eu vou te mostrar alguma coisa legal. Meia noite vou te contar o segredo. Ó, vou dormir. Não, peraí. Deixa eu ver se ia acontecer alguma coisa ali no jardim. Ó, ele andando travadão, bicho. Essa escada foi quebrada há muito tempo. Eu não tenho certeza se eu sei consertar, mas eu vou tentar o meu melhor. Achei fofo. Travadão de lança. Ia meter a curaçói. Patrick, obrigada pelos 69 bits. Me conta o segredo. Eu gosto que você acorda com ele te encarando, sabe? Olha, abriu. É o peixe que tá aqui. Cara, eu estou derrotado. Vou logo pra cama. Eu tenho um dia longo amanhã. Peguei outro galho. Ei, não fica fuçando aí, hein? Minhas moedas estão nesse lugar. Ih, eu vou apagar esse peixe, mano. É ele. Esse é o meu telescópio. Quer dar uma olhada? É um diário. Hum, o que você tá fazendo? Você olha pelo telescópio. Olhando. A fada! Essa fada. Abriu a porta mágica. E fechou a porta. É um botão musical, será? Será que tem mais alguma coisa secreta pra ver? A fada é um amendoim voador? Parece, né? Parece ser um amendoim com gosto. Tem uma porta aqui. O glumelos. Um baú. Um macaco! O corvinho. O corvinho. O corvinho. Pra lá não dá pra olhar. Um ovo. Fogueiras. Tem mó barulhinho, bom. Andertal. É, acho que não tem acontecendo nada. Eu achei que ia ser uma coisa meio frog detective, sabe? Que você chega e tem coisas acontecendo noturnas muito bizarras. Ah, foi dentro daquela árvore. Eu tenho que encontrar um jeito de entrar lá. Clica aí de novo, se quer. Você não sabe como, no caso, abrir a porta, né? Tadinho. É a mesma fala. Não, eu cliquei de novo. E agora? Tem uns negócios que tem uns botão de música, parece. Mas eu não posso clicar. Será que eu preciso dormir? Talvez de dia a gente tenha mais pistas. E aqui, será que eu consigo olhar? Ah, mas acho que não vai ter nada acontecendo, né? De diferente. Ele dorme muito bonitinho, né? Vamos ver o diário. É um diário. A figura estranha acabou sendo uma fada má. Foi dentro da árvore. E agora, uma tranca estranha apareceu. Eu estava me perguntando como abrir. Mas eu acho que alguma música é o jeito de conseguir. Pena que eu não sou um bom cantor. Tá bom, padre. Beijinho. Eu roubei a moeda. Desculpa. Mas eu roubei a sua... Ei, essa trava estava aqui antes? Ele está nadando. Oi, pato. O urso está dando uma olhada na minha escada quebrada. Então eu pensei que eu iria dar uma nadada. Tomara que eu consiga encontrar o meu ovo quando estiver arrumado. Tadinho, Loda. Fica julgando. Eu quero comprar a pedra de crack. Vamos lá, filhão. É só arrumar. Eu tenho dois. Ah, olha só. Ahá. A floresta. Eita. Que bloco estranho. Será que eu consigo passar? Não consigo. Eu vou comprar o coiso do peixe com o dinheiro que eu roubei do peixe. Uma semente de cebola. Ah, eu só consigo de noite plantar. Eu acho que aí fica o buraco. Eu vou fazer uma sopa para o velho. Para ele melhorar. Vou botar. Vou plantar. Oh, era uma sopa de cebola agora, hein? Queria? Ah lá. Está crescendo. Hum, eu queria ter jantado sopa. Oxe, está de dia, mas parece que não está. Cresceu. Ê, agora eu tenho uma batata e uma cebola. Ah, que dia bom de colheita. Você pode manter, é tudo seu. Será que eu consigo vender na lojinha? Não, eu não... Não dá, eu acho. Não dá para vender. É, eles falam... Vamos lá, então. Abriu aquela parte nova, vamos lá. Ah, eu consigo falar com o corvo, né? Ah, olá. O quê? O velho sapo está velho? Está doente? Eu acho que eu posso ajudar. Eu tenho um remédio de sapo, uma receita de remédio de sapo no meu livro. Está na minha casa na floresta. Aqui, você vai precisar disso para chegar lá. Uma semente de... De bagulho. Tem uma parte faltando. Eu quero falar com o magaco. Deixa eu falar com o magaco. Eu não consigo. Você encontrou a receita? Está na minha casa da floresta. Gente, e se eu usar essa semente, na verdade? Porque tem um lugar aqui que eu acho que dá. Ele parece de pelúcia, não parece? Eu também achei. Não dá. Está muito longo. Eu vim ver o magaco? Como eu pego aquilo? Eu queria muito. Mas acho que depois. Não dá para pegar mais dinheiro, não. Uau. Tudo parece tão pequeno daqui de cima. Mano, nem é tão em cima. Como assim? Capítulo 5. Eita, uma laranja. Lá lancha. Yey! Por causa de passarinho. Dinheiro. É um livro de receitas. Você vai até a letra T. Aham! Remédio de sapo. Um. Uma folha verde. Dois. Uma minhoca fresca. E viva. Último. Uma mosca de ouro. Cozinhe bem para o melhor efeito. Uma mosca de ouro? Ei! Eu já acendi a panela para você. Então, você encontrou a receita? Ok. Eu tenho nenhum dos ingredientes. Mas, eles podem todos ser encontrados na floresta. Se você encontrar um, só coloca aqui na panela. E é isso. E é isso. Ai! Obrigada. Deixa eu tomar uma água, gente. Espera aí. Até babei. Vamos lá. Vamos caçar os ingredientes, então. Era uma folha, uma minhoca e a mosca de ouro, né? Tem vários lugares para eu colocar semente. Será que ele não me dá mais semente? Desculpa. Eu não encontrei nenhum dos ingredientes. Mas, eles podem ser encontrados na floresta. Então, não precisa sair dessa área enquanto estiver procurando. Olha, ali tem um negócio. Mas, eu não consigo subir. Eu estou com a doença do sapo velho. Não! Uma mosca. O que é aqui? É um local de olhar moscas. Uma mosca rara foi vista aqui nessa ilha. Porque não tinha nenhuma mosca, outra mosca aqui. Então, foi bem fácil de ver. Pega a mosca, então. E come. Pega a mosca. Come. Bebe água. Pega a mosca. Come. Pega a mosca. É a última. A mosca dourada. Pega ela. Pega ela. Peguei. Ah, moleque. Full off mosquinha. Nham, 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 nham. La mosquita douradita. Ela está lá. Tá, agora a gente precisa de uma folhinha e uma minhoca. Fala, meu bom. Oh, oi de novo. Eu estou com tanta fome. Mas essa hora... Ou, essa hora não. Dessa vez, por uma laranja. Hum, laranja. Não, será que dava para comer a mosca dourada? Eu não pensei nisso. O que é aquilo ali? Laranjinha. O que é isso? Uma semente. Você sente uma brisa vindo do buraco. Eita, de novo. Bora. Uh, laranjinha. Ih, mas tem que manter pisado. O que é isso aqui? Onde que eu... Eu vou achar uma pedra? Posso pegar essa pedra? Pedra. Não dá para pegar a pedra. Caracol, você não quer ficar lá naquele... Naquele negócio? Eu pego a laranja para você. Eu só preciso que você fique lá no negócio, mano. Ih, laia. Ah, eu podia ter usado aqui a semente. Ah, tem uma. Hum... E agora? Você está indo bem. Só mais dois ingredientes. E se eu dormir? Será que acontece... Não dá para deixar um item em cima, eu acho. Pelo menos eu não tenho nenhum item que eu consiga. Eu vou ter que arrastar a laranja. Para cima do negócio. Vai, laranja. Porra. Tá, não é assim. Entendi. Estou pensando... Mano, olha o barulho que ela faz. Talvez seja assim, ó. Voa, laranjinha. Ah, moleque. Mas e aqui? Eu preciso de outra semente. A minhoca que eu preciso. E a semente? E aqui não tem nada? É só um muro? O sapo lava o pé só às vezes quando dá vontade. Só de sábado. Minhoca! Eu não consigo descer aqui? Consigo. Eu quero pegar uma gota de água. Minhoca. Essa fogueira não está aqui por um simples motivo. Ela deve ser apagada. Teu quatro moedas. Eu estou quase conseguindo comprar a pedra brilhante, tá? É assim que faz dinheiro. Toda vez que vocês veem uma fogueira acesa, vocês apagam ela e ganham dinheiro, entendeu? Minhoca! Será que eu tenho que deixar a laranja aqui também? Que ela cabe muito certinho. Ela só pulou para o outro lado, não sei. Às vezes não. É assim que o salário dos bombeiros chega para eles? Hum, uma laranja. Ok, eu vou sair do caminho. Hum, essa laranja estava tão boa. Baú. Dinheiro! Yes, eu tenho cinco moedas. E a folha? Foram todos, né? Eba! O que tem para cá? Ah, é o começo. Mas e aquele negócio de fazer voar? Para que servia? Ai, eu preciso de uma garrafa. Eu tenho cinco dinheiros para comprar uma garrafa. Ah! Ah! É, você viu e também é chique, né? Muita grana, né? Certinho! Ele corre muito bonitinho, né? Oi, eu gostaria de comprar esta garrafa. Mas aí agora eu não tenho... Eu não tenho mais dinheiro para comprar a minha pedra. A coisa cara é uma pedra que canta. A porta está trancada por música, gente. A gente pode talvez precisar dali, hein? Você coloca a sopa na sua garrafa. Olha lá. Rápido! Vai lá para o sapo velho. Oh, mas e isso aqui, gente? Por que tinha isso aqui? Por que ele fez a minha laranja voar? Será que eu não ia conseguir empurrar para cima? Porque é tipo uma subida? Eu nem tentei. Ah, é o que tem, né? Outcast às vezes não dá para carregar em outro recipiente. Eu tomo sopa na caneca. Não dá meio que no mesmo? Fala, vovô! Toma aqui. Ah, eu estou me sentindo muito melhor. Ah, ele é velho. Ele usa uma bengala. Sim, sapo jovem. Obrigado por me curar. Agora me fale. Você foi transformado também? Todos os animais ganharam um cérebro. A maioria esqueceu que eles eram animais a princípio. Você viu a fada ir dentro da árvore velha? Beleza, então você deve segui-la. Talvez você possa convencê-la a nos trazer de volta. Está trancada com uma pedra de nota musical. Ah, talvez você possa cantar para destravar. Sim, eu vou te ensinar. Agora assista atentamente. Aperta o botão do sapo para começar a cantar. Ah, tem um botão. Ei, espera. Me cante uma música antes de você ir. Sim, incrível. Agora para abrir a árvore, você precisa cantar uma música ou uma melodia anciã. Consiste de cinco notas, mas a gente não sabe quais. De acordo com a lenda, a melodia é encontrada de acordo com as pedras musicais. Pedras musicais são pedras mágicas, cada uma segurando uma nota específica. Quando colocadas juntas, elas vão ensinar para você a melodia anciã. Então você tem que se aventurar por aí e encontrar essas cinco pedras. Apenas assim você pode conseguir abrir a árvore antiga. Aqui, você vai precisar disso para aprender a melodia. Eu mantive isso a salvo até encontrar um herói como você. Agora, slab é tipo... Uma... Como chama? Então é, Caio. Vai ver se é caro isso. Uma placa de pedra. É, uma tábua de pedra, exatamente. Aí, ó. Ele fala quantas eu tenho. Sim, você tem que encontrar as pedras. Eu vou estar aqui se você precisar de uma dica no seu próprio próximo passo. Tchau, vovô. Capítulo 6. Toda hora o peixe muda de lugar. Eu vou cantar. Oi, amigos. Uau, legal. Eu queria poder cantar desse jeito. Ai, a gente ama, Amanda. Oh, que legal. Você é um cantor. É legal ter uma paixão, certo? É como... Do mesmo jeito que eu amo pescar. Ele não parecia muito impressionado. Eu tô tentando encontrar um lugar novo pra pescar. Então, você viu esses blocos de música estranhos? Tem um deles... Bem no caminho do ovo do pato? Eu estava me perguntando como me livrar deles. Não tenho ideia. Eu amei cantar. Vou cantar pra todo mundo. Sim, sim, sim. Esse amor é tão profundo. Você é minha prometida. Eu vou cantar pra todo mundo. Com licença? Por favor, sem cantoria no shopping. No shopping, na loja. A gente tá tentando manter uma atmosfera neutra aqui. Chato. Cachos de sol. Ei, música legal. Eu sou mais de um... Um assoviador, sabe? Por minha parte. Enquanto eu faço jardinagem, sabe? Ele não pareceu muito impressionado. Talvez outra música? Pato, ouça a minha música. Ei, maneira a música. Me lembra um pouquinho do meu ovo. Ah, tem um negócio em cima. Quando você coloca. Deve ter um ritmo específico. Porra. Olá, eu estou bloqueando a floresta pra você. Então você não tem que voltar lá. Torna as coisas um pouquinho mais fáceis. Ah, eu não tenho mais por que ir pra lá. Então, entendi. Que bloco estranho. Porra, mas é o que eu preciso. Ele mexeu. Gente, peraí que eu vou retocar meu batom, que eu tô com cara de morte. Então, ninguém se impressiona com os dotes musicais do sapo, tadinho. O ovo. É o ovo? É o ovo. Eu virei a Fergie. Gostaram? Ovo. No ninho. O ovo é legal, quentinho e morno. Meu ovo tá de volta. Você fez isso? Muito obrigada. Deixa eu ajudar você. Eu posso nadar agora. Que legal, patão. Vamos lá, amigo pato. Eu ganhei uma montaria. Foda. Eu não consigo subir. E nem pularam as folhinhas. É um amigo pra todo momento. O que é isso? Um banquinho. Um banquinho. Um banquinho. Uma semente. De cenoura. Eu não consigo subir. Ah, depende aí do lope. Dá pra arranjar. Eu quero esse baú. Por que eu não consigo subir no baú? Vamos dormir, então. Pra poder plantar. Não é isso. Meu Deus, é uma festa. Eu também gostei que tem uma musiquinha só pra nadar. Achei muito fofo. Eu preciso de água. Pra regar a minha... A minha planta ali. Minha cenoura. Será que eu consigo chegar a tempo? Peguei. Agora eu preciso de mais uma gota. Mas eu vou dormir até de manhã. Quá, 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 quá. Quá, quá, quá. É um milagre. Olha, uma planta tá crescendo. Tadinho. Ele é muito fofo, esse da plantação. Cenoura. Eba, agora eu tenho muitos ingredientes pra fazer uma sopa. E eu não posso ir lá no caldeirão fazer uma sopa? Eu posso vender pra alguém, mas pra quem? Será que eu posso assar na fogueira? Não. Agora eu não sei o que fazer. Não dá pra comer esses ingredientes. Talvez ali? Tem aquele negócio? Eu estou feliz que o velho sapo está a salvo. Essa lesma bloqueou o caminho pra floresta. Mas eu acho que você não tem mais o que fazer lá, certo? Novos projetos continuam vindo. Esse botão costumava operar o geyser no topo dessa montanha. Mas tem uma parte faltando. Como que eu conserto isso? Uma cenoura? Não bate. Tem uma parte faltando. Fua, fimosquinha. Mas tem um baú ali. Será que eu vou pela água? Como que eu faço? Tem aquela parte. É verdade. Aqui, ó. Essa parte. Sapo. Canta, sapo. Não dá. Talvez eu tenha que cantar daqui. Não dá. Talvez aqui? Yes! Olha lá. Um baú. Eu não consigo subir nas Vitória Regia. Botão. Sai ventinho ali. É só diz... Não perturbe. Vou perturbar. Tá trancada. Não dá pra perturbar. Eu gostei que o pato agora me acompanha. Meu amigo pra toda a vida. Dinheiro. Dinheiro. Dá pra pegar a minhoca. Uma semente. Eu não consigo pegar. Segredos, secretos. Segredos, secretos. Um jacquerê. Não, eu caí. Agora. Ai, meu Deus do céu. É ali que vou... O que eu vou levar ali? E não cai na água, não. Ah, é assim. Achei que eu tinha que levar a bola lá. Eu caí lá dentro. É um diário. Eu sinto... É falta... Da epi? Eu não sei o que é epi. Tanto... Epi é meu animal de pelúcia. É pronunciado... Eipi. Ele fez eu me sentir seguro. Até no escuro. Mas... Eu sinto que eu tive que crescer. Então, eu joguei ele numa... Ah, num... Num penhasco. Perto da casa do coelho. E agora, eu só quero ver ele de volta tanto. Eu estou treinando pra pular montanhas, né? Mas o epi realmente tá muito alto. Toda noite, eu... É... Fico esperando... Quietinho, né? Que ele volte para mim. Percadinho. Dinheiro. Percadinho. Eu espero que ele consiga o macaquinho dele de volta. Será que eu não consigo ir falar com ele? Espera aí, gente. Rapidinho. Voltei, gente. Oi, oi. Eu gostei. O que ele ficou fazendo aqui? Será que se eu cantar? Ele não se impressionou com o meu talento musical. É a fofinha. Ou a fofa. Depende. Às vezes ela chama de fofinha, às vezes ela chama de fofa. Gente, eu não sei o que fazer com esses vegetais. Eu não tenho onde deixar eles. Comer. Não dá pra comer. Eu achei que seria no caldeirão fazer uma sopa e tal. Não dá pra vender, dá? Porque o coelho falou, tipo, pode ser que você queira vender. Será que é aqui, assim, eu coloco? Não dá, né? Você não tem espaço pra isso. É, então, não adianta, tipo, com a loja aberta. Ah, uma cebola. Colar, eu vou comprar uma por uma moeda. Ah, realmente, você arrasta, tipo, assim, sabe? A batata, eu vou comprar por uma moeda. Ah, uma cenoura. Eu odeio cenoura. Tira essa coisa da minha loja. Tadinha da cenoura. Tá, mas eu tenho cinco moedas agora. Tô rica de novo. Eu fechei a conversa e arrastei o negócio. Agora a gente consegue pegar aquele lá. Só mais 94 de ângulo. Vamos pegar aquela semente pra gente poder pegar o... O baú. Ah, e dá pra pegar a minhoca agora também. A gente tem espaço no inventário, dá pra pegar uma minhoca. Pra quê? Não sei. Ah, então. Eu tô sentindo que vai ser uma coisa assim, Caio. Minhoca, uh, rá, rá. Um dinheiro. Agora eu tenho seis. Seis dinheiros. Cadê o peixe pra gente dar uma isca pra ele? Peixe. Tchau, Rafis. Beijinho. Cadê o peixe? Ó, faz barulho diferente quando você anda em cima da madeirinha. Peixe. Ó, tem alguma coisa aí. Ainda não, eu acho. Ô, Caio. Será que eu tenho que mandar a minhoca pelo buraco? Não. Porque eu preciso de cinco. Vamos tentar. Na verdade, eu acho que diria, né? Sei lá. Imagina, acerto. Tá bom. Foram muitas expectativas. Tente todas as possibilidades. Caio, eu tenho uma minhoca, seis dinheiros e uma cenoura. O que eu posso fazer? Vou falar com o véio. Vamos ver se ele vai me dar uma dica. Oi de novo, sapo jovem. Alguma sorte encontrando essas pedras cantantes? Hum, você pode precisar de mais ajuda primeiro. Bom, o diário do crocodilo diz que ele sente falta do seu bicho de pelúcia. Tá num lugar em cima, perto da casa do coelho. Talvez aquele botão quebrado tenha alguma coisa a ver com isso. No entanto, o urso provavelmente não vai conseguir consertar isso por conta própria. Ele mantém notas de conserto na sua casa. Talvez você possa te dar uma nova pista. Vamos lá. São três mil possibilidades, Oda? Arrumar a ponte? Check. Arrumar a escada? Check. Arrumar o botão? Preciso de uma interrogação. Uma coisa amarela do baú de materiais? Provavelmente não. Nossa, gente. É muita coisa. Que loucura, né? São só cinco negócios e dá tudo isso de probabilidade. É muito louco. Oi, Gabizinho. Será que eu vou enfiar uma cenoura ali? Ai, nossa. Ah, ele fala a mesma coisa. Será que eu não consigo usar um colomelo? Não. Meu Deus, Natan. Que loucura. Vou tentar dormir e ver se a gente tem uma pista. Não, Nurse. Ah, cuidei. Dormir não resolveu, apelou pra droga. Pior que eu preciso de uma semente pra pegar ali naquele canto. O que eu vou fazer, hein? Acabei de me tocar que a gente usou uma semente de cenoura, né? Não existe semente de cenoura. Eu tô tentando... Como eu cheguei aqui? Bom, eu sou um peixe. Eu escutei que uma pedra rara tá escondida embaixo da água, então eu tô tentando pegar ela, mas eu esqueci... Eu perdi aquela isca que você me deu mais cedo. Se só eu tivesse outra isca... Aí, ó. Ah, uma isca. Vamos ver se eu posso pegar alguma coisa com isso. Ah, aqui está. Ah, é uma das... Boa. A gente tem agora uma das pedras, então. Eu quero subir ali. Pelo jeito... Pelo visto, existe? Eu acho que ele comeu, né, Patrick? Ele vive olhando pra cima, tadinho. É isso que a indústria das cenouras quer que eu pense? Existe? Existe semente de cenoura? Será? Ou será que semente? Quem mente pra vocês é o Oda. Tomou uma água, né? Dá pra dar água pro pato, será? Não tinha visto que foi ali? Hum, que legal. Não, ele não falou nada, gente. Eu tô falando que o Oda mentiu pra vocês, porque ele falou que não é limite, uma onça. Ele não falou nada. Será que tem semente de ombro, sabe? Eu tava comendo a minha laranjinha aqui. Ela tinha casa dentro? Mano, eu não sei. Eu tô meio perdida, meio travadona. Eu acho que eu preciso de uma semente pra atravessar aquele canto lá na esquerda. Mas não achei semente. Eu não sei semente. E aqui. Não é nada. Esse banquinho, né? É da porra. Era só empurrar A Vitória Regia pra cá A semente tá ali Eu preciso dar um jeito de pular Eu não consigo pular, hein É só um pulinho Só subir em cima do pato Ela sabe porque não sabe pular Será que é lá que eu já queria? Vou subir aqui, assim, ó Difícil isso de pensar, né? Mas acho que não Porque não tem o que fazer pra cá Oi, Yas Tudo bom? Dá agonia? Por quê? É muito desconfortável Não dá pra dormir na cama dele Não dá pra dormir Não dá pra dormir Amigo, fale comigo Ah, pare de cantar Eu tô tentando me concentrar Ele está totalmente absorvido no seu treino Eu vou cantar o outro dele Mas eu não sei como eu consegui cantar bem É o jaré É, não adianta a gente ficar cantando Mas tem outra pedra da música ali Que a gente precisa pegar Eu só não sei como Ele está treinando pra pular o penhasco E poder pegar o ursinho de pelúcia nele de volta É o macaquinho, no caso Eu acho que não ia ser mais de três vezes, gente Porque falou que tinha dica aqui no livro, né? Mas eu não vi dica nenhuma Falando que é um negócio amarelo Interrogação, interrogação Coisa amarela do baú de materiais Mas a gente não consegue Será que dormindo? E aí a gente apaga ele na porrada Eu não consigo dormir Eu não consigo... Ah, e aí, ó Eu não consigo evitar pensar em comer uma cenoura Eu escutei, ouvi falar, né? Que as cenouras, elas crescem na ilha no lago Mas eu acho que o único pato Só o pato consegue nadar até lá Bom, eu posso pelo menos agora manter um olho nas minhas coisas Ah, uma cenoura Eu estava sem dormir porque eu queria uma Assim que você sair, eu vou dormir Aqui, pegue isso Um dinheiro Saí, entrei Dormiu Abriu Coisa amarela Não, meus materiais Ele dormiu Ele dormiu Vamos lá Vamos consertar Ah, eu digo o mesmo pra você Um beijão, meu amor E boa noite De bom descanso Arrumamos Ei É um magago Será que de noite ele fica lá treinando também? Ou será que ele vai dormir? Vamos lá ver É um magago Por causa do Ape, você bravamente vai pra lá. Eu, hein? Eu tomei o maior susto. Eita, um vagalume. Peguei. Ai, eu tenho luz. Eu estou iluminada agora. Não, ele tá nanando. Nossa, ia ser muito doido. Por causa de medo do nada. Do nada ele tá dormindo. Oi, como você chegou aqui? Você não tá vendo que eu tô tentando dormir? Ah, Ape, é você? Ah, Ape, eu achei que eu nunca deveria ter te jogado aquele penhasco. Muito obrigada, sapo. Você devolveu ele pra mim. Bom, não precisa mais eu treinar agora no pântano. Eu não preciso mais treinar no pântano, né? Eu vou me juntar a você. Eu posso usar ele pra pular os negócios agora. Uh, meus amigões. Olha a minha party, mano. Nossa, muito foda. Eu tenho uma party enorme. Muito amigões. Meus amigos, amigões. Pula, pula de novo. E pula mais. E mais uma vez. E outra vez. E pega a pedra. E bota a pedra. E desce tudo. Meus amigões. Oi, Amanda. Parabéns, meu amor. Feliz aniversário. Quantos aninhos você tá fazendo? Outro vagalume. Olha ele em cima. Ele fica em cima de mim. Pega o vagalume. Pega, pega. Peguei. Eu posso comer? Tô fazendo um vinho de parabéns. Toma, você aproveite bastante o seu dia. Você vai comemorar? Eu vou cantar pra você, tá? Porque o jogo tá travando tudo quando eu clico fora dele. Então, vou cantar pra você o Happy Birthday, tá? Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday to you. E aí, gente? Aqui é a Melody. Contrate no show pra sua festa de aniversário. Um beijo. Fique com Deus. Eles chatter tonight. Conseguimos. Eita, buguei. Outro dinheiro. Eu estou muito rica. Eu tenho oito moedinhas, cara. Nossa. Nossa, eu tô muito rica, mano. E agora? Vamos nanar, né? Sei lá, né? Vamos dormir. Dá pra comprar uma bala free gels. Vou comer uma bala free gels. Pera aí. Bala. Deu vontade, deu vontade. Eu vou te mandar uma pelo correio, Natan. De avião, pode ser? Nossa, eu ia amar ser patrocinada pela free gels. Já pensou? Ai, agora a gente pode voltar pro início. Será que tem algo pra cá? É verdade, Kyle. Mosca. Comida. Aqui. Ahá. E outra pedra. A pedra tá ali. É só pegar. Só mais duas. Só mais duas. Falou um bombom? De onde você é? Olha só, Amanda. Que chique. Me senti importante. Como que chama bombom, então, né? Tá, pra cá a gente pegou o que tinha que pegar, então. Ah, eu já sei onde a gente tem que ir, gente. Estou vacilando. É naquele lugar em cima do lugar que ia pro pântano, sabe? Nossa, Uda, será que isso é bom? Eu tenho nove moedinhas. Nove moedinhas. Olha. Yes. Oh, tem um canto que tem um baú. Ahá, este canto tem um baú. Dez moedinhas. Mano, a gente tá muito perto, já. Pesa a porta. Ah, é pra isso que eu tenho. Um vagalume. Um vagalule. Olha, eu já tava preparada. Sempre andem com um vagalume no bolso. Bala de cerveja. Nossa, isso parece a pior ideia do mundo. Ei, é uma moeda. Mais uma moeda. Tô muito rica. Pula. Pula. Só falta uma. Só falta uma pedra. A gente não precisa da última pra descobrir, né? Vai estar dentro do ovo do paco. Eu não duvido. Eu não duvido mesmo. Beleza, Django. Eu vou pegar. Eu queria um sanduíche agora. Pula. Deu spoilers, mano. Vou dormir até de noite. Vamos ver se acontece alguma coisa. Ah, finalmente você acordou. Agora eu posso dormir. Mandou pra onde, Oda? Deixa eu ver. Hum, não tá completo. Estou ainda faltando. É, tava plim, 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 plom. Mas eu não sei como é o plim, 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 plom. E agora? Nanners. Nanners. Até de manhãzinha. Dia. Mas é que eu não sei como é o do sapo, entendeu? Ah, obrigada, Caio. Eu não tenho mais nenhum projeto. Eu espero que alguma coisa... Alguma coisa quebre logo. Deve ser bom, né? Cumprir todos os seus objetivos na vida. Ei, você voltou. Tá tendo problemas de encontrar as pedras, hein? Bom, eu escutei falar. Ai, eu tenho que comprar. Mas é caro demais. Você tem que pegar aquela pedra, no entanto. Talvez tenha outro jeito de consegui-la. Ai, é isso. É a noite. Quando eles estiverem dormindo, eu vou arrombar a loja e pegar. Ei, você... Você não tem dinheiro. Fique... Tipo, fique sério ou vaza, sapo. Sai, achou? Ele me expulsou. Nossa, eu vou acabar com esse peixe, mano. Eu vou assar ele na fogueira depois. É hora de cometer crimes. Deve ter um jeito. Era só chegar agachado, é verdade? Será que esse peixe não é meu amigo? Ele não vai... Ai, tem um baú aqui, é verdade? É aqui, olha. Ele vai ter uma espingarda. Não, era uma moeda. 12 já é bem perto de 99. É você. Ah, alguém roubou minha moeda. Eu mantinha ela nesse baú e ele foi aberto. Ah, se eu pegasse as minhas nadadeiras... Se eu botar as minhas nadadeiras em quem fez isso... Ai, eles vão se desculpar. Eu vou acabar com você, cara. Eu vou acabar com você. Boa noite. Tudo bom? Ele está pescando, Gabizinho. Eu não sei o que fazer agora. Está frio, né? Padrão, eu entendo. Mas que bom que tomou um banhinho. O outro. Não sei o que a gente pode fazer agora para roubar a pedra na loja. Ali é onde? Nada. Eu imaginei mesmo. Que porra, bugou tudo. Uau, você viu também. Ele foi dentro da árvore? O que você acha que ele está fazendo? É a fada, né? E agora? Será que ele não aceita minhas doze moedas? Poxa vida. E se eu tacar uma pedra na lojinha e quebrar o vidro e entrar? É, a gente está toda aqui. A galera toda já. Poxa, doze moedas é muita moeda. Eu amo ele falando. A gente estava tentando assaltar a loja porque o peixe não quer dar a pedra para a gente, entendeu? Ele faz a falhinha. É por isso que eu gosto tanto. Agora tudo faz sentido. Ah, você quer comprar alguma coisa? Dê uma olhada. Ei, não toque nisso. Minha pedra especial está aí. Você sabe como foi, cara? Puta, como que a gente vai fazer isso, hein? A falhinha. Faz tempo que ele não faz a falhinha. Eu vou pedir depois. Eu acho que a gente tem que dar um jeito de roubar a pedra de lá. Mas eu não sei. Porque se eu vou roubar, para que eu preciso de doze dinheiros, entendeu? É verdade, essa era a Oda. Vamos tentar. Vamos tentar. Ele vai ficar grato, tipo, por a gente ter dado o dinheirinho para ele? É o roubo inverso. Ah, você quer comprar alguma coisa? Dá uma olhada. Ele buga. É a mesma interação. Não funciona. Nossa, Gabizinho. Eu vou te bater. Eu ainda acho que roubar é mais eficaz. Tadinho. Ele está tão acostumado a trabalhar, entendeu? Que ele não consegue mais. Ele travou. Você deve pegar aquela pedra. Talvez tenha outro jeito de pegá-la. Está vendo? Ele está falando que eu não tenho o que comprar. Eu tenho que roubar. O crime é sempre a solução. Mas como a gente vai fazer? Só é crime se descobrirem. E se eu cantar e quebrar o vidro com a minha cantoria linda? Não é a primeira compra, né? Eu não sei. Vou sentar no banquinho para pensar. Pensei. Não cheguei a nenhuma conclusão. Eles empilhados são muito legais. A gente pegou o que tinha aqui. Vamos voltar lá para o começão. Aqui atrás não tinha nada, né? Aqui. Não. É, lembra Ursus em Curso, né? Esse jogo é muito fofo, não é? Deu para entrar na loja pelos fundos? Não tem, Nathan. Não tem fundos. O cone é só para avisar que estava quebrado. Por causa do ape, você bravamente vai lá. É pequeno demais. Talvez seja para cá mesmo. Sapos! Toma, eu tenho que comer, amigo. Come. Não dá para dar... Não dá para dar... Ah, é verdade. E se eu cantar no meio dos sapos, o que eles fazem? Eles não ligam, eles são sapos apenas. Eles não têm pensamento crítico. Tem sapo de verdade, sapo humanoide, porque ele foi transformado, Gabizinho, por uma fada. E a gente está atrás dessa fada, porque a fada deu um cérebro para a gente. A gente não quer mais pensar. Que é ruim ter pensamentos e consciência, entendeu? Não sei, gente. É só um sapo. Ele não é só um sapo, é o meu amigo sapo. Dá comida. A gente já deu, mas não... É só de dia que eles comem música. Eles não comem vagalume. É pequeno demais. Eu não... Esse túnel aqui, ele tem tão motivo, mano. Não sei. E se eu cantar para o ovo? Vagabundo é tóxico, né? Não. Uau! O velho sapo ensinou você isso? Eu estou feliz que ele não está... Que ele está bem. Ele não ficou impressionado com a minha cantoria. Poxa. Ai, Gabizinho, tem que tomar cuidado. Obrigada, obrigada, gente. Um prédio aí é menos mal, né? Mano, eu não sei. Alguém tem alguma ideia de como eu poderia dar alguma dica, alguma coisa? É, dar uma ideia diferente do que falar. Tipo, faça isso. Então, o velho só fala que eu tenho que fazer uma coisa diferente. Dar um jeito diferente de roubar... De pegar a pedra, entendeu? Bebeu uma água para ver se me ajuda. Você consegue entrar aí de manhã? Sim, é a loja? A pedra está dentro do baú, dentro da loja. Entendeu? Aí que está. Oh, filhão. Ah, desculpa, mas eu estou indo dormir. Se você quiser, faz lá fora, ok? Mano, esse peixe é muito chato, sério. Então, deve ter algum jeito de distrair ele, mas eu não sei. Será que se eu jogar água nele? Eu cantei para ele na loja e ele me expulsou, lembra? Ele falou, canta lá fora, que aqui dentro não é lugar de cantar. Ah, e me expulsou. Vou tentar jogar água nele. O pescando é outro peixe. Aí, ó. Com licença, por favor, sem cantar na loja. A gente tenta manter uma atmosfera natural aqui. Ah, não. Ele me expulsa se eu tentar comprar sem dinheiro. Eu tenho que dar um jeito de fazer alguma coisa, mano. Não é possível. Não é uma entrada. É só o rótulo desse vidro. Será que eu sou burra? De dia não dá para entrar na casa dele. Já, Padro, já. A gente olhou, né, do lado de lá de noite. Eu acho que sim, mas vamos lá de novo. É, foi na hora que eu fui entregar a ele, né? Se eu não tivesse o macaquinho, ele não ia ter coragem de ir. Porque todas as vezes que a gente tentou, a gente conseguiu. Mas não tem nada para cá, eu acho que não tem como ajudar. É, então eu peguei a pedra aqui. Mergulhar, não. A casa dele está trancada, ele se previne. Ele saiu de casa a trancar a casa, então. Achei uma bonitinha, eles vindo junto. Ué, gente. Nada, Nathan. Tem só uma cama e o diário dele falando que ele tem medo do escudo. Ou do... De ficar sem o coelhinho dele. Oi, Pluto. Parabéns, você faz aniversário igual a Mandinha. Feliz aniversário, meu amor. Mano, eu não sei, sério. Quantos aniversários antes? Nesse sabadão. Reclama para o outro peixe, ele não faz muita coisa. O outro peixe não liga, meu amor. Uau, eu realmente peguei. Cara, esse é para os... Vai para os livros. Tipo, é só isso. Como assim, Nathan? É bom, é gostosinha essa música. Não, não dá. Não, não dá. Eu acho que eu achei um botão secreto. É uma entrada escondida na loja. Olha lá. Tem uma loja. Um negócio secreto aqui embaixo. É um diário. Meus dias reais estão numerados. Eu fugi do meu palácio para essa caverna molhada e, tipo, baixa, sabe? Meu trono, minhas riquezas, trocados por insetos e gotas de água. Mas um dia eu vou ressurgir e pegar a coroa de volta. Sim, eu escondi muito bem. Eu vou ser rei novamente. De quem será isso? É muito desconfortável. E aí, eu vou ser rei. apagando aquele fogo. Peraí que eu vou pegar uma gota. Só chove de dia? Não, né? Ali. Não, não dá. Talvez eu ganhe uma moeda. Como assim, Nathan? Tem o buraco ali. Que venta. Chove, Gota. Cai uma gota aí para nós. Gota. Ali. Vamos. Será que a pedra ficou no lugar? Agora eu tenho treze moedas. Faz o L. Ah, eu sabia. Ah, eu sabia. Vamos lá, vamos lá. Essa é a melodia inteira. Gente, eu não sei. Deixa eu falar com o velho para ver se ele dá uma dica. Porque eu não consigo identificar cada uma para ser o que é cada. Ei, você voltou. Você construiu todas as pedras? Isso é incrível. Rápido, ponha todas as pedras no negócio. E se você segurar no seu ouvido, você vai conseguir ouvir a melodia. Isso é o que você deveria ouvir para abrir a árvore. É, vou ter que ouvir, mano. Achei difícil. Quero ajuda. Eu acho que o vermelho é o penúltimo. Porque o vermelho é o mais grosso. O rosa, na verdade. Quá. Né? Começa com amarelo. Verde. Amarelo, verde, azul, rosa, vermelho. Amarelo, verde. Vermelho, rosa, azul. Amarelo, verde. É, os dois primeiros parecem muito. Eu acho que é amarelo, verde. É, ele faz assim e depois assim. É, amarelo, vermelho. É, amarelo, vermelho. Verde. Rosa, azul. Amarelo, vermelho, azul. Rosa, verde. Amarelo, vermelho, verde, azul, verde. Tinha repetido. Nossa, Neto, como você é doido. Como assim? Eu não sabia, eu não ia imaginar que tinha repetido. Ah, funcionou. Nossa, eu nunca consegui. Eu acho porque eu ia ficar tentando muitas vezes repetir, é tentar um de cada, assim. Capítulo 8, é o penúltimo. A fogueira. Eu vou lá pegar uma gota. Pagar a fogueira desse vagabundo. Eu queria muito escutar, assim, mano. Não precisa ser boa com, assim, escutar e conseguir identificar as coisas, sabe? Mais dinheiro. É verdade, né? Deixa eu acordar e ver a cara dele antes. Aí a fada não tá lá dentro, será? Ah, alguém invadiu a loja de noite, minha pedra. Ela se foi. Ah, o que eu vou fazer? Ah, oi. Eu coloquei um item novo, por favor, dá uma olhada. Chave velha. Eu tenho 14 moedas. Eu esqueci pra que que é, mas eu tenho uma chave velha agora. E sobrou duas moedas. Tá bom. Quem será que foi, né? Eu vou precisar dessa chave em algum ponto, então eu já comprei. Vamos lá, tá de dia. Vou entrar na casa, feliz. Tá trancada, não dá. Confrontar. Ah, como você entrou aqui? Pegue isso. Toma isso. Toma isso, né? Na verdade, toma essa. Ah, a gente tá fora de novo. Então eu vou ter que entrar na casa sem ele ver. Como ele não tá vendo, né? Um baú. Uma coroa. É a coroa que falaram. Eu roubei a sua coroa, seu otário. Ah, como... É pra eu ter uma carona pra sair da loja, gente. Da loja lá da casa dele. Ah, agora eu tenho uma coroa. Deixa eu falar com ele aqui. Uau, você realmente abriu, mas... Você nunca sabe o que vai acontecer. Ninguém ligou pra minha coroa. Ah... Ah! Ué, ele nem ligou pra minha coroa. Como assim? Mas agora eu sou um rei, cara. Você tem que me... Respeitar. Respeitar. Vou falar com o sapo velho Pra ver o que ele acha da minha coroa Você entrou na árvore? De alguma forma Você tem que convencer a fada Cantando Vou cantar pra sua talha Um bem menino Vem aqui, seu otário Escuta só essa O que aconteceu? Eu me sinto muito mal Eu te dei tudo Eu dei a todos vocês um cérebro? Isso não é certo Ter um cérebro não é legal Me desculpe Eu quero tornar as coisas certas Por favor, você tem que convencer todo mundo a voltar Tipo, a não ter mais cérebro Se você trouxer todo mundo aqui Eu posso desfazer o seu feitiço Eu tenho que fazer Eu tenho três amigos já Vamos ver O que? Eu sou só um pássaro? O que isso quer dizer? É aquela fada Deve ter feitiçado você Fique longe de mim Sapo Isso não foi tão assustador assim Tá bom, estou pronto Eu vou fazer o meu culto agora Uau Bom, não tem nenhum outro projeto faltando Tá bom, eu vou com vocês Só um peixe? Ah, sim Eu meio que percebi Eu iria mais Eu quero pescar um pouquinho mais Ok, vamos lá Ele fica com a isca Para sempre Poxa, ele podia ter outro sprite, né? Uau Eu totalmente entendi agora Aqui, eu vou me juntar a vocês O que? Só um coelho? Eu não tenho tempo Para esse tipo de nonsense Eu tenho que tirar as ervas daqui Ah, onde eu estou? Bom, essas... É, ficar arrancando ervas daninhas Estava realmente ficando chato Eu vou me juntar a vocês Mó gente, né? Mó galera Ah, então eu sou só um corvo? Mas eu sou um mágico Eu não tenho tanta certeza, sapo E se eu fizer assim, ó Eu entendi Eu vou me juntar a você Eu vou cantar para a lesma Olá Ah, eu sou o que? Uma lesma? Ah, mas eu já sei disso E eu não tenho... Eu basicamente nem tenho cérebro De qualquer forma Carinha feliz Não adiantou nada Tadinho Eu queria que a lesma fosse com a gente E o ovo? Eu queria que o ovo fosse junto também Mó turmô, né? Você é louco Ah, você foi na árvore? Bom, se você está dizendo a verdade Mas eu não posso me juntar a vocês Eu sou já muito velho Mas por favor, ajude os outros Não, você vem junto Você realmente acha que eu não estou tão velho? Tá bom Simbora, moçada Olha a minha coroa Por que, Natan? O pato vai voltar a cuidar do ovo dele Quando ele voltar a ser pato Sim, todo mundo está aqui Ok, vamos lá Que lindo Voltamos a ser nós mesmos E é porque de coroa Voltando para casa É o último capítulo É mesmo? Os peixes iam morrer? Será? Eu vou falar com a lesma Será? Não dá Será que eu consigo levar eles para a água? Por que, Padro? Ih, eu travei O corvo não voltou E cadê o fado? Eu acho que não dá para levar eles de volta, gente O jaquere Bobo de tigre Eles ficam andandinho É, gente Não dá para levar de volta Era legal eles fazendo as coisinhas Sim, mas você não acha que é muito mais sofrimento ter consciência? O túnel! Agora eu consigo passar por ele Fim! 21 moedas de 20 A gente levou 1 hora e 52 e 31 para terminar E de quem era a coroa, afinal? Do peixe vendedor? Ah, é Acho que era dele, né? Faz sentido Quem era? Nunca saberemos, talvez Bobo Bobo Fofo Achei muito de fofo Vocês gostaram? Eu amei Achei muito fofinho, gente Eu espero que vocês tenham gostado Muito fofinho, muito fofinho A gente empacou naquela partezinha só Mas eu achei que não foi nem uma empacada muito longa Então, assim A arte é muito legal, né? Ele é muito fofo Tem na Steam, gente Quem quiser Progs Adventure Achei muito fofo Ai, ele faz um barulhinho de porta fechando Quando termina Ai, eu amei Ai, ele faz um barulhinho de porta fechando 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 Ai, ele faz um barulhinho de porta fechando